Hoje a nossa conversa é sobre o Quantec Pro, um aparelho de medicina quântica alemão que eu utilizo para tratar os meus pacientes. Você está no canal Medicina Natural com a doutora Ingrid Teixeira e o meu objetivo é te ajudar a melhorar de qualidade de vida de forma natural. Geralmente, para falar sobre o Quantec Pro, eu preciso explicar muito sobre medicina quântica, mas dessa vez eu vou fazer uma analogia que você vai entender exatamente como que ele consegue emitir vibrações para você. Sabe aquele amigo que ficou doente, internado no hospital e que fizeram grupos de orações em prol dele e ele conseguiu se recuperar? Pois é, essas orações funcionam como um tratamento quântico. As pessoas que estão fazendo orações estão emitindo pensamentos positivos para aquela pessoa. O quanto é que ele funciona dessa forma? Ele rastreia uma fotografia do paciente com seu nome completo e a sua data de nascimento. Poxa, mas como que ele rastreia uma fotografia? Quando a gente tira uma fotografia, nós emitimos um fóton. Eu tenho isso explicado em outros vídeos que vão estar aqui embaixo na descrição deste vídeo. Você pode assistir para complementar a informação que eu estou te passando aqui. Cada ser humano possui um campo morfogenético único, assim como a nossa impressão digital que é única no universo, o nosso campo morfogenético, ou seja, a forma como nós vibramos é única também no universo. E quando nós tiramos uma fotografia, são emitidos fótons gêmeos. Um fica na fotografia e o outro fica na gente. E a partir do rastreio deste campo morfogenético da fotografia, que é igual ao seu campo morfogenético, o Quantec consegue saber o que está em desequilíbrio em você e o que é necessário para que você retorne ao equilíbrio. E a partir daí, ele emite um tratamento para você que pode girar em torno de 30 campos morfogenéticos, dentre as mais de 110 mil possibilidades de tratamento que existe dentro dele, a cada 3 horas por 12 segundos. Ficou complicado? Eu vou tentar explicar novamente. Quando o Quantec rastreia a sua fotografia, ele percebe o que está em desequilíbrio no seu campo morfogenético. E buscando dentro do banco de dados de tratamentos, dentre as mais de 110 mil possibilidades de tratamento, ele escolhe, ele seleciona quais são interessantes para que você volte ao seu equilíbrio e, por fim, volte a ter a sua saúde plena. Lembrando que o Quantec não serve só para tratar campos de saúde, ele serve para tratar questões financeiras, questões de relacionamento, entre outras inúmeras possibilidades. E aí, dentro desse banco de dados, ele vai selecionar o seu tratamento e vai emitir para você a vibração desse tratamento a cada 3 horas por 12 segundos. É como se você estivesse lá internado e os seus amigos estivessem fazendo orações para você a cada 3 horas por 12 segundos. Compreendeu? Esse tratamento, ele começa atuando no seu corpo energético e vem emergindo para o seu corpo físico. Ele atua do seu subconsciente e vem emergindo para o seu consciente. Então, as melhorias na sua saúde, elas são graduais e contínuas. E muitas vezes, alguns pacientes demoram a ter essa percepção, por conta da sutileza do tratamento. O tratamento, ele dura no mínimo 3 meses e ele pode ser prorrogado por toda a vida do paciente. O que você achou disso tudo? Não é incrível? Se você ainda tem alguma dúvida, vai aqui embaixo e acessa a playlist de Medicina Quântica, onde eu tenho alguns outros vídeos explicando sobre o funcionamento do Quantec. e deixe as suas perguntas aqui embaixo que eu vou ter o prazer de esclarecer todas as suas dúvidas. Muito obrigada por estar comigo até o final e até o próximo vídeo.